Salve meus manos, aqui é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Espero que sim. Dando sequência ao nosso quadro de Melhorando a Conta dos Inscritos, a gente vai ter a parte 2 do Lunar. Porque o Lunar agora, ele é membro do canal, tá? E todos os membros, eles têm direito a essa melhoria de personagens. Então tem coisas que ele ficou com dúvida, tem coisas que ele quis perguntar. E eu vou passar uma dessas views aqui. Então, se você quer fazer uma melhoria no teu boneco, existem duas opções. Isso aí, se você for membro do canal, você tem um botão lá embaixo, seja membro. Você consegue essa melhoria do seu personagem, 100% garantida. Se você quiser ir tentar a sorte no free, a gente faz sorteios semanais e poder sortear uma pessoa do modo free. Pra poder pegar e ter essa melhoria dos bonecos. Isso ocorre porque pra eu entrar no boneco das pessoas, eu tenho que deslogar o meu. E então, automaticamente, eu para de produzir pra minha conta, o que não é pouco. Então, vamos nessa, vamos dar um biju aqui. E primeiramente, dá uma limpa nesse inventário porque tá tudo muito lotado, meu amor. Então, vamos lá. O Lunar tá nível 84, né? Ele tá com muito recurso aqui. Ele tem mais recurso aqui que ele deixou do outro boneco pra cá. Tem mais recurso cá também. A gente vai ver o que a gente consegue produzir com esses recursos aí, beleza? Primeiramente, ele tem um pendante aqui, um aside. O pendante, ele vai vir por Ncoin daqui uns dias, né? Então, esse pendante a gente vai torrar no cobre porque ele não vai ter valor daqui uns dias. Então, com isso, a gente vai fazer essa queima aí dele mesmo por 14 Econ. Pô, Zed, como é que eu vou saber o que é que vai dar... O que é que vai estar disponível daqui uns dias aí? Como eu já falei, mas, mano, no site a gente tem acesso ao nosso roadmap, beleza? E no nosso roadmap a gente consegue ter a noção das coisas que vão vir porque lá estão os itens, né? Então, o que a gente já sabe? A gente sabe que aqui no dia 3 de novembro a gente vai ter o pendante sendo um novo cap até o nível 4. E ele vai ser introduzido na loja de Ncoin, né? Ou seja, você vai conseguir o pendante com o recurso gratuito do jogo, que é o Ncoin que você farma todos os dias. E esse é o motivo da gente saber já que ele vai perder o valor de mercado, beleza? Partindo desse princípio aqui, a gente vai se livrar de alguns encantos, alguns materiais que não tem serventia pra gente abrir slot no inventário. E ver o que a gente consegue melhorar aqui, né? A gente já sabe que os elementos estão no nível máximo e dá uma maximizada aí no Power DoName. Vamos jogar aqui. A gente tem umas tablets, alguns masterbooks de clarity é muito bom, que diminui o consumo de mana para magos. E a gente tem aqui, no caso, um clarity, um night, tem mais abrigo que a gente não tá vendo, hein? Clarity deve ser o Iquish, só tem Edmardo. Então, os outros a gente vai torrar também por Indyzecoin pra poder fazer um cambiozinho aí. Por quê? Porque o Lunar é mago. Então, a gente vai se desfazer aí de alguém, né? Pra poder pegar e comprar os books que ele precisa pra classe dele, beleza? Então, vamos jogando aqui. A gente tem também aqui um spellbook que é pra Dumbringer Trickster. Deu fogo de camoel, que ele pegou um spellbook 2. E a gente tem um outro aqui que é pra Dreadnought. A gente vai botar aqui também pelo valor de marketing em coquita mais baixo. Apenas pra poder sair, porque dinheiro parado não rende, meu mano. Essa é a lei da vida, dinheiro parado não rende. Então, vamos lá. A gente tem 12.000 de Indycoin. Abrimos alguns slots no inventário aqui. Temos 15 caixinhas de joia. Mais as 15 de hoje. E vamos dar um bizu se los itens. Daqui a gente tem... Alguma caixinha de joia também. A gente tem de amar. Algumas speeds e ervas a gente vai tirar aqui. Pra tentar fazer a melhoria. E esses alas também. Vamos ver aqui. A gente tem mais uma sequência de Arden's ali. Eu tinha 100k de Alicone, mas eu adorei tentando melhorar o broche e o bracelete. Não, mas é assim mesmo. O Alicone no começo ele queima muito. Vamos pegar aqui e tentar subir algum desses ervas por mais 5. Olha, eu vou tentar subir eles por mais 5 aqui. Vamos no junho, mais 5, beleza? O DNG é 5. Me dá nível 9 pra gente tentar o 6. Vamos abrir mais alguns aqui. E se for 6, você pode... O que é isso? . Ok. . . . . com 28 por cento de chance e não sei que você nem mente como é que o chão do sol a gente não registrou no que beleza adiar o level 4 a gente vai remover e eu não me envolver esses dois a gata não vem aqui a morte tem dois algum que dois aqui ele tá de jovem e a dezesseis a coisa também mesmo menina eu só botei que eu não vi vendendo no mercado eu chutei pro alto o cara deixa eu lá de jovem esse aqui a dez você não vende depende se vai tendo estado ou não ele vale 16 então ele vale 16 não só que tipo se não tem listado volta e meia você pode pegar um desavisado que compre só que aí já é fator sorte e se ele tinha a hora de quatro doze não não é de eu onde a gente não feliz mano é de agatio ver quatro e doze na selete não tem E aí tem... Deixa eu ver aqui... Tem um assinho pra 15... Ah... 13... O que você sabe, o assinho? É o valor de... Mas geralmente eu fico fazendo broche, Bracelete e vendo aí no latrônio. Cara, é uma boa. É porque os quatro Vende muito rápido, tá ligado? Esse lixo aqui também não serve pro outro, nem eu. Vamos ver aqui... Vou agora deixar os finales joias. A gente tem novos pneus, hein? Fui. 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 Fui três. Vem se deu boas, 35% chance, Livrar quatro. Show de boleta. Primeira gel, a Livrar quatro aqui. E aí Agora vamos ver aqui E aí, eu estou aonde? Estou aonde? Estou aonde? Estou aonde? Vou pegar a pequena tentação de ir para mim e vou lembrar algo disso aqui E aí Se já é desgatou tudo do passe já, né? Já E aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí Você vendeu a sua coral level 4? Não está aqui, coral 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 Sky E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já tem aqueles bichinhos na level Com 6 estrelas que Não tem Sim Então E aí 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 Nenê, nenê, nenê. Estou meio no nosso um, ficou seis. Tiro a, neste momento, não vamos lá, não vamos lá. Só um, 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 só um. Não, não vamos lá, só um bom, só um bom, só um bom. Já vem lá. O que é isso? Agora eu vou fazer o mini cherni. Vai ser o mini cherni 3. Deixa eu pôr mais aqui. Então, para você fazer o pan-pound, você não precisa abrir o item, tá? Uhum. Que aí vai facilitar tipo um castelo de espaço. Bem... Essa atenção é como? Vou te mostrar. Substituindo. Deixa eu dar uma limpa nesses itens daqui, que tem muita recurso aqui. Pessoal. Fala isso. É só você clicar em seguida dela. Aí você tem que colocar... Algumas gemstone grade B escolher o argument. É que eu vou te passar mais detalhado isso daí. Sim. Mas ela fica equipada no item para sempre, porque se eu quiser vender ele, ele conta com um item com uma ades equipada. Sim. Ah, é uma maneira. Que equipada para o B7. É um vídeo do ades seu para nível 7, hein? É um vídeo do adesivo. Vou trocar aqui um monte. Fazer o 8 é muito difícil, mas vai que... Vim, vim. Tem ultratar 7. Beleza, vamos subir esses elementos aqui agora, vou impactar um minuto, vou ser o domínio. Vou pegar as pedrinhas para dar o drain também aqui. Isto é muito importante, não é o que eu falo agora. O que é isso? só que é difícil aí foi aí foi duas aí agora aqui no caso elas estão dando mais um de status e aí a gente vai conseguir fazer aquele esqueminha agora e tirar delete pra colocar em alguma coisa você tem quatro a mais aqui então vamos pra tirar os pênis de uma salta então vai dar de quem goste é a gente vai substituir e mandar desse aqui e mandar de que é esse daí para o doi vai a gente vai A gente vai a gente vai que é isso que é isso agora agora delete a gente vai destruct e a gente vai a gente vai a gente vai Então eu destruí ela pra tentar pegar e nem se vai causar dezena, puxar só no altar. Agora a gente vai dar outra igreja aqui nessa vez. A gente vai dar outra igreja. 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 Olha como se você for atacar o bicho de fogo, e ele vai ser vulnerável a água. Ok então você causa mais dela com água. Só que você tem que ter a resistência de fogo. Entendeu? Porque essa resistência de fogo, ela vai fazer com que você tome menos dela também. Aí, no fator geral, você acaba tendo que vai gerar tudo Só que tipo, isso aqui no nível 3, todos os elementos do nível 3, no caso Eles dão uma diferença muito grande É tipo essas pontionszinhas que estão ainda Tipo essas pontionszinhas que estão ainda mais Eu acho que eu tô gastando as mesas à toa, mas enfim Cara, eu nem utilizo aquilo Eu deixo ali pra situação fazer boss ou alguma coisa do tipo Que o rapista é muito bom, no final E não é tão, é, simples de pegar Eu vou te ativar as minhas O BD também tomia para o filho aguardar? Sim, o BD também tem para situações Tipo assim, se você tá num lugar que você tem uma quantidade de DPS alta Não tem por que você utilizar o BD, entendeu? Porque, tipo, você vai matar, por exemplo, um plays of the lizard da vida Você mata o plays of the lizard com um ninja e tal Então não tem por que você utilizar o item que vai maximizar o seu dano Sendo que com esse dano maximizado, tipo, você vai dar o mesmo limite, entendeu? Então nesse ponto aí não faz sentido você fazer isso É melhor você guardar isso pra, como por supor Você vai fazer um boy solo e você precisa ter uma velocidade pra poder matar os lixos Você precisa que isso fude de uma maneira mais rápida Ou então você vai disputar o da mente pra alguém Aí você utiliza esses recursos que... É... Que podem fazer com que você pegue e, tipo, acelere o seu processo, entendeu? Agora no quesito geral, não vai valer tanto a pena É, eu tava usando mais como um bush pra você aqui farmar a adena, mas... Sim Eu até pensei que não tava valendo a pena O recurso é o... É o que eu sempre falo pra galera, entendeu? O recurso, ele é muito importante de você... Gerica Porque, querendo ou não querendo, o recurso é uma coisa inevitável Então, assim... Dá pra você comprar base ex-clopa unicoin? Dá pra você comprar base ex-clopa unicoin? Dá pra você comprar padê? Dá pra você comprar padê Só que no momento que você tá comprando Você tá tirando um recurso que você poderia tá utilizando pra outra coisa, entendeu? Então, nesse ponto aí, você tem que pegar e gerenciar Essas habilidades aqui também, você tem que aprender Elas tem que aprender Eles vão gastar os 15 milhões de adena com... Com elas Elas vão aumentar seu status de maneira passiva Então, assim, é side blessing Aqui, ele tem que pegar... E side expect blessing Bom dia E side expect blessing Ele é o cara de um clima de cor Da ergem E side was a queria assim Tá afirmando o boneco de alguém, já digo Bom, tô gravado E side was a like, um braço Aprendido Ela também vai poder ser encantada Isso mesmo Vai poder ser encantada E você vai ter que pegar ele no 83 Pra... Pra outro corpão E eu já vou deixar ele contado no Magic Circle já O que ele é um... A roda que vai te dar mil de matar Que isso vai aumentar muito Eu acho que isso mesmo já tô ativando Sim Aperta desse click ou have a slipper top with a man, dois keys para pegar você tem 25 air de armas você tem 25 air no armstone isso está valendo não sei coisinha só que é muito bom para para usar também eu sei 6x vou fazer o teu skin Sim, sim. E... E doce. Secret of Fear no Cap. Ele é mais nos statuszinho. Beleza. Vamos aqui nesses Round of Craft. Rodar 30 pontos de Round of Craft. Sete meninos já deu 33. Fazer uma adenazinha aqui. Tirem. Lá. Ele pode ser que tem 3 UE Fonts. O que é que se passa no entanto é isso? Não sei. Eu podia ser e te ajeitado. Só pode ser e te ajeitado. Só pode ser e te ajeitado. Só que também. Também. Esse aqui também. O... 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 O que? O que? A CIDADE NOBRE A CIDADE NOBRE A CIDADE NOBRE 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 Cri... Amém? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá dando um ramalcraft Em busca de armas Pessoal, porque as armas Elas tem um valor De comércio assim de um milhão Então a gente gasta 300 mil no clique Né? E a gente escolhe Pelas armas que não tem Esse contorno de selada Pra poder tentar fazer a boa Então assim, geralmente eu clico Quando tem duas armas ou mais Tá? Porque assim aumenta a chance Cada cliquezinho é 20% Né? E a gente vai Gerar o efeitozinho bola de neve Nas adelas Que três oê Então tem uns 60% de chance de pegar o ar E como fica o tinter ainda E vem muita delas Se você tiver muito pronto de craft, sim Olha aqui vem selada Então a selada não vale nada Aí no caso ali Foi prejuízo, entendeu? Aqui tem duas normais e uma selada Aí vem outro e três selada Esse aqui tem selada e não vale nada Então é esse rolê que tipo Homebook 2 Shai Strike É o grupo de tank Vamos ver Sem espaço Então assim Ali você vai girando numa adena E aqui você vê tipo Comecei com 7 pra cá Tô com 10 Entendeu? Mas tipo Toda o craft tentando pegar itens melhores Então assim Se você acerta um improve Daquele de wap Você pega 700 e coin Entendeu? Então Tem vantagem no loader Só que você tem que saber rodar na neve Aqui selada, selada Eu não vou clicar aqui Aqui duas de selada E uma luva com o wolf Que vale 300 de dinheiro Então assim O clique já se para É um abraço de qualquer aposta Né? Mitigar dano E nem Bem essa parada E se viesse em fim de um dourado Elas valem 3 milhões Pô, já vem lá de alto O último craft Não vou andar Porque Só tem um item Então a chalça aqui Ela é menor We can't see me roll To mais Ali As recursos E lucrar Os 3 milhões De adenos Nessa brincadeira E já É um lucrozinho Como é que eu pego Esses pontos de craft Zé? Matando o bicho Mãozinho Matando o bicho Ou Adicionando itens No Meu craft Como assim Ele pôr no maizinho aqui Ele pôr pra adicionar Todos os inicialados Cê pode adicionar aqui Eles te dão um popinho Da bainha ali E aqueles de coleção lá Que eu tinha que botar No Uma espécie de codex Então Aqui não tem paletra ainda Só tá tendo em outro servidor Ah Ele ainda não tá habilitado A paletra é uma parada Muito grupo Muito, muito, muito Muito Então Isso aqui eu vou deixar aqui Por aqui todos O moleque Fala Muda Muita O boneco Em si Bom Se não tem Escreve Magical Tablet Então a gente vai Torrar Esses Magical Tablet Não tem quanto Aqueles stories Devem tá barato Pra caramba 0.42 Beleza E botar aqui Para 17 Decoin 19 E 18 Decoin Ok Book 1 Também você não tem Tá muito barato Esse book 1 Aqui Então eu vou botar Aqui 5 Decoins A falta de geral O único Único no vídeo Para a gente botar Aqui Para todos Que vai vender Para não Para evitar O ler Clips Estes Esses dois Bookzinhas Que eu vou poder vender Que eu vou ter Qual Não foi 7 6 Não dá Tá cheio Pelas pessoas Beleza Ok E o que Isso aí Tem Os Argumentos De armadura Tá muito caras Quer ver Tem que botar 0.8 Nem tá tão caro Só vai dar 20 segundos Que se vende Vou botar Um Da Isso aqui Então É isso Estranho Desse Pítico Eu Deleiro Para O Que Estes Leste Nire Entrada Amazê Vou colocar Cisada Aqui Esse pessoal É de um ladinho Level 6 Voltei ainda E não Vamos Tem Para Esperar Porque Dropa Ou está sendo Girada em Dropa Eu nem fiz ela Hoje O cozinho Deixa Ficar E Lacha Essa Mula Eu Não vou Entrou Em Tu Em Boa Assim Ok 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 Seus capas Estou De Boa Vamos Lá Ver Que Tudo Que Está Embaixo Pode Rodar Para Fazer A Tira 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 E A 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 Em Selva 1 E Se você Vai Estar Falando Selva 1 Você Vai Começar A Gerar O Fator Bola De Neve Elemento Adenda Que Teu Elemento Vai Começar A Subir Muito E Você Vai Gerar Tipo Muito Recurso De Adenda Porque Lá Cai Bastante Lá 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 Esses Encontes Tirando Esses Dois Primeiros Aqui De A Dramovada E Insolence Os Outros Sempre Vão Lir O Suficiente Para Que Você Precisa Usar Então Assim Você Pode Deletar Eles Tranquilo Porque Sempre Que Você Abriu A Caixa Nova Vão Lir Dez Encantes Para Cada Item Que Você Abri Então Não Tem Por Que Segurar Eles No Coz Triste Vai Remunir Esses Encantes Aqui E Antes De Descer Para Lá Vamos Ver Os Agacham Pelo menos Então A gente Tão Reus Abri Os Seis Tem Espaço Para Outra Menina Lá Né Tem Tem Você Aqui E Primeiro Feira Quarto Vim A Revolução Vamos Abrir Esses Quatro Novos A gente Vai Camar Aqui Agora Vou Tentar Esses Dois Dix Especente Su Su Uma Tua Piseira Lindo E Que O Jornal Tão Encontrado Ups Tio A Silo Ok Today Is Enjoy Water It Was So Mão Ré Out A No Cinco Agora A gente Tem Que Botar O Joy No Cinco Também Mas Nesse Caso Aqui Eu Vou Tacar No Idings E E Inscrevei E Trope Te Vamos fazer o techo em marmo Pintar o marmo O mundo é muito bom Suspôs nos ativos Mas até o time E o mais forte é ativo Mas lembro E o time O time O time O time Já matou bem Já matou muito bem Dois hits em salva 1 E agora meu mano A gente vai fazer a métrica do minuto O que é a métrica do minuto A gente vai ver Quanto de adeno você vai conseguir fazer Aqui em minuto A gente vai fazer o cálculo do seu dia E ver Qual a quantidade de z-coin Que você está produzindo De faro diário Para esses ports A gente tem que estar mais isolado Vou mandar para o reset Ligar 8 horas e são 34 sinistros No caso é bom você ativar só o elemento que você vai usar Para não ativar todos Não estava ativado só antes Para o sete Você tem que saber Você tem que saber Dois Dois Três Quatro 29k de adeno em minuto Beleza Então 29 vezes 60 Vezes 24 Dá um total de 41 milhões de adeno ao dia Sorriu Sorriu Eu vou ativar Eu vou ativar Não é mas tranquilo Eu só boto mais Não falei nada É hoje 41 Voltava com tudo isso Repentivo Eu acho Tor 41 Ligar Isso aqui ao longo de 30 dias de farm Proporciona em B 252 Aí a gente vai para dois parâmetros de cálculo Eu não estava contando isso Repentivo A gente vai para dois parâmetros de cálculo aqui O cálculo 1 que a gente vai fazer É com o valor da adeno hoje Tá Que ela está de 0.53 Então a gente tem aqui Vou botar aqui com você Dois Que é diferente Em 252 800 Então no valor da adeno hoje Você consegue produzir Ao longo do mês Então eu vou botar 0.5 6,7 e 26 z-coin De farm A FK Que dá o equivalente aí Bota até mais barato Z-B Bota 0.7 438 reais Para o z-coin 0.7 Que é 10 centavos abaixo De que está sendo comercializado E no ponto 2 aqui A gente vai ter que dividir Isso daqui né A gente vai tirar 3 zeros aqui Então vai ficar só 1, 2, 5, 2 Que é aqui o equivalente A milhões E você vai multiplicar isso Por 0.3 centavos Que é vendendo a adena direta Que daria 375 reais Então Vendendo a adena direta Sem intermédio Você tem 375 reais Aqui eu fiz uma conta errada De uma coisa A 626 Só que A gente vai perder 10% Na taxa E depois a gente vai perder 10% Na taxa de ganho de jogo Aí beleza Vez 0.7 Agora A gente vai dar certo E vendendo direto Vai dar 375 reais De lucro passivo E vendendo no Por z-coin Daria 354 reais Ou Fazendo o fator bola de neve Você pode multiplicar O seu z-coin Também Beleza Então Agora O que que a gente Precisa fazer aqui Que é uma necessidade A gente tem que subir Os outros elementos Tem que subir O elemento de fire Também E tem que subir Um pouquinho Esses itens depois Mas não agora Depois O que que a gente Vai fazer Você tem um arma Ocupam Que você consegue Trocar aqui Só que você Tá dando Pro bulk Que você precisa Tudo bem Então Agora Antes de eu pegar E encerrar Deixa eu ver Qual é a tua métrica De fag Lá Em Plains of Nisa Que é o outro mapa Que a gente subiu Elements Tem algumas habilidades Estrativas Que a gente vai desativar Que serve Na de debuff Você vai usar Mais pra pmb E tal Isso Atrasa um pouco Tu boneco Porque No essence Ele prioriza A ordem da barra Então Quando ele prioriza A ordem da barra Você Você acaba Utilizando As skins Em 7 coisas Então É interessante Que na hora De farmar E ficar Você deixa O boneco Farmar Somente Por essas Skills De ataque E em Lizard A gente já pode Negar Skills De ar Estão Tranquilo A gente tem 129 Cart E João Nuz É Número Cane de nada Não Número 538 Ademano É de ataque Não debuff De M2 Ah Bodefé Se acha Vagre escoja Tanto O 38 Então A gente vai Até 6 E 38 Preenche O Tem que A De A DMX E Comparar Os Dois Pintos Em Nem Né Certeza Ela vai Tadando Mais A Minha Os Sat Seguros Eu Tinha Te Perguntado Lá No Chat Vamos Perguntar Aqui Mesmo Atrás Essa Dúvida Já Tudo bem? Pra fazer 100kk no dia, tipo, quanto tempo mais ou menos demoraria melhorar o meu bolso? A história está enchendo... ...7k... Fiz 24k aqui, aqui, fiz 5k a menos. A diferença só é aqui que tipo, você tá batendo com outro elemento. Então assim, você perde um pouco no seu outro elemento de... de Wind. Caso fique molendo lá, você pode vir pra cá. Então, enfim, pra fazer essa métrica aí de 100kk, foi o seguinte. Essa parte do seu boneco hit acabou, eu vou... ...lober o meu boneco pra poder fazer um comparativo. Só instante. Só irmos por nós. Eu vou pegar o meu boneco aqui pra poder fazer um comparativo, ele quisito falar em mim. ... ... ... Então, vamos lá, vou ver o Zete aqui, vou dar um auto C, e vou lá no meu teletwatch de sábio. Estão aqui, minuto? Vou ver o Zete, vou ver se estão zeradas as informações, estão todas zeradas, ok? Eu vou botar para o farm aqui e fazer uma métrica de um minuto também, beleza? Vamos lá, oito e oito, beleza, oito e oito, perfeito, para terminar que a gente já vai ter um parâmetro, só que eu estou batendo muito forte, nem sei o que está voando, o que que impacta aí no quesito farm em geral, cara? O que vai impactar é a zona que você está farmando. Então, assim, eu estou numa zona que ela me fornece 8 mil de adeira por bicho, só que quando os bichos se transformam, e no caso são 12 horas do dia equivalente, ela me fornece 10 mil de adeira por bicho. 10 mil de adeira por bicho, então isso aí, ela adianta para mim ou o meu farm, então vamos lá. O farm é de cal é de 10 horas, é tipo, dá o cálculo certinho quanto a farmaria, ou um pouco menos. Daria. Então aqui ó, a gente tem 63 caras, por 60 minutos, daria 3.780.000, por 24 horas, daria normalmente 3.720.000, isso com os bichos sem transformar. Qual a diferença que daria isso daqui, cara, com os bichos transformados, que é o parâmetro que a gente está fazendo. Eu fiz 54 milhões na noite, com 8 horas e pouco de farm, porque estava nos bichos transformados de EC, e eu acabo batendo mais, e aí o que é que a gente coloca de parâmetro disso daí? Além de ser importante, tipo, o spot que você está farmando, é importante também a velocidade com que você mata, né? Então, assim, o meu personagem, eu colocando nesse parâmetro aqui, eu consigo facilmente gerar com ele, né, se eu multiplicar aqui por 0.3, só de farm AFK eu consigo gerar 27 reais ao dia com ele, de adeno, só o bicho de adeno. Então, eu consigo gerar aqui 816 reais de adeno com ele, que é uma proporção bem maior na hora. Existem outros spots que são melhores, existem, mas é situacional. Então, assim, se os bichos estiverem transformados de EC, ele vai ser o melhor spot pra mim, né? Se ele não tiver, tem spots tipo de marrom aqui, vou ver se aquele spot que você estava ali, que está vazio, se eu não estava vazio. Spot de marrom aqui embaixo, achei isso, achei isso, né? Por quê? Porque eu maximizei os meus elementos, né, pra poder pegar e fazer com que eu cause mais DPS nesses onços. Então, assim, o fator tempo que você perguntou, ele está diretamente relacionado com o fator investimento no moleque, né? Então, assim, se você chegar agora e falar, Zete, eu tenho 700, 800 decões pra eu colocar aqui de farm agora, entendeu? Você vai ter um boneco mais forte que o meu, entendeu? Só que isso é... Deixa eu ver aqui... 815. Só que isso, tipo, é... Relativo. Por que que é relativo? Meu boneco eu fiz no free, então eu tive uma demora de tempo. Só que se chegar alguém que entrar agora, comprou uma conta, comprou os esquilos, comprou as coisas, tipo, meter dinheiro, ele vai conseguir produzir tal quanto ele, entendeu? Ou até mais, né? Então, o fator tempo, ele está diretamente ligado a quanto você vai conseguir movimentar a economia do teu boneco. Por que você vai ter que investir no teu boneco. Então, por exemplo, se você tiver... Nem lembro a pior se foi pro free, meu Deus. Era 811 ou alguma coisa. Era mais ou menos lá embaixo quando eu tô farmando de Zepong diário e eu... Pra dar um cálculo do tempo que ele vai demorar pra ele investir no meu boneco. Pra ele chegar ao nível de farm até em cara. Nesse parâmetro aqui de farm, fazendo essa produção de Zepong, que ela deu 500 Zepo, por que você já gastou se eu demorar por volta de um mês. Mais ou menos. Um mês, assim, você convertendo só essa questão de ADN, tudo pra Zepong, com a ADN se mantendo a esse valor, né? E 0.50 por. E aí você... Converter tudo essa Zepong em equipamento. Talvez demore menos tempo, por que? À medida que o game ele vai passando, os itens eles vão mudando o parâmetro, né? Eles vão mudando o cap, eles vão mudando várias parâmetros. Então, assim, automaticamente volta algumas coisas que você vai pegar mais caro, beleza? Só que volta algumas coisas que você vai pegar extremamente mais barato. Então, nesse ponto aí, você acaba, tipo, conseguindo movimentar a economia pros dois lados. Um mês é um tempo tranquilo. Se, o tempo que eu falo se, se você conseguir, tipo, movimentar do jeito que eu movimentei o mercado, ficar fazendo compra e venda, fazer alguns boas, fazer um conteúdo fora do tempo, aí dá pra você fazer mais ou menos em tempo que eu fiz, tipo, por volta de 15 dias. Então, e você vai encontrar esse tempo na metade com o fator dedicação ao game ensino. Então, isso aí é bem de boa de ganhar. Sem cacar de arena ao dia, ele já proporciona um farm legal. Então, assim, os mobis transformados lá, eu consigo fazer 150 milhões de arena, né? Por dia, que a gente escreve. Só que os mobis vão dar transformado a metade do dia. Então, automaticamente, eu faço 90. E os outros metades do tempo, eu vou fazer metade do que eu farei com os bichos dão transformados que eu faço aqui agora. Então, eu farei 90. Então, eu vou fazer 45. Que daria pra nenhum 136 milhão de arena. Tipo, se eu ficasse 24 barra 7 fã não. Só que eu não fico. Então, o que é que eu escolho fazer? Eu escolho fazer os meus conteúdos, pra galera que joga comigo, tipo, fazer os estados, fazer as coisas. Progresso e farm paralelo. E escolho vir pra gente escalar no momento normal, quando eu vejo que são os outros mobs que estão aqui. Que eles me proporcionam mais a den. E, por incrível que pareça, eles são mais fracos pra mim, né? No caso, eu sou o Eni. Então, esses mobis aqui que são mobis, eu sou Eni, são um pouco ruins. Bom, mas é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque isso vai ficar muito nerd. E eu vou ter que fazer as edições pelo melhor ao áudio. Eu sou o Zed, sou o Abração, tamo junto e fui.